Tem agora as últimas informações da cultura com o repórter Paulo Ítalo. Boa noite, Paulo. Boa noite, hermano. Boa noite você que acompanha o Diversidade. Hoje começo falando que estão abertas as inscrições para a sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura no Brasil, que tem como objetivo reconhecer autores independentes no país e suas obras. Serão aceitos romances originais e inéditos ainda não publicados. Esse ano a premiação será de R$ 50 mil, sendo R$ 40 mil em dinheiro e um adiantamento de direitos autorais no valor de R$ 10 mil pelo contrato de publicação da versão impressa do livro. Todos os finalistas receberão selo de livro finalista para inserir na capa da versão original não editada dos e-books. Os escritores que desejam participar desta sexta edição devem enviar seus romances originais em português através do site kdp.amazon.com. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro. Agora é hora de falar que também estão abertas as inscrições para o concurso de crônicas em comemoração ao centenário do nascimento de Paulo Freire, promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. Caminhos da Esperança tem duas categorias, para estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino e para discentes dos cursos de licenciatura da UEPB. O formulário para inscrições está disponível no site uepb.edu.br. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de setembro. Essas foram as informações de hoje. Hermano, volto com vocês.